E olha eu aqui, de novo, sejam muito bem-vindos ao Universe Trump Hunters, eu tô aqui na minha página inicial, Playstation 4, vou falar algumas coisas, vou deixar uma mensagem para os meus inscritos, né, porque acontece umas coisas aí, a gente fica meio assim, não indignado, mas assim, pô, é um pouquinho de falta de atenção até, do pessoal aí que comenta no canal, e o pessoal que sempre tá comentando, já aconteceu várias, várias vezes, já vi algumas coisas nesse sentido, tá, dos comentários aí, mas eu vou, vou só dar uma alerta aqui pro pessoal aqui, pra vocês, porra, acorda, caralho, acorda, mano, quem não quiser escutar hoje, desliga, sai fora, não escuta, porque vai, vou falar bosta hoje, eu tô pra falar bosta, então vamos lá, às vezes tem que acordar, né, vamos acordar, né, galera, vamos acordar, que bagulho é louco, não é, o que acontece, é, eu não vou, eu não vou procurar ser o mais objetivo possível, pô, eu faço um vídeo, vou lá, faço um vídeo, às vezes dou uma editadinha, gravo e tal, olho o troféu, tem que ver a fase, às vezes jogo antes pra saber, às vezes não, às vezes quando eu tenho tempo, jogo um pouquinho antes pra ver o jogo, depois faço um vídeo, ou em outra conta, jogo de novo, faço tudo, agora tem que fazer tal jogo, ah, agora, ah não, agora tem que fazer isso aqui, ó, caca de Shane Clark, pô, isso aqui já faz tempo que eu não faço, pô, então eu tenho que fazer o Grand Kingdom, o pessoal gostou, então faz tempo que eu não faço, tem que fazer ele e tal, já tá aqui na minha, vou marcando aqui no papel, no papel, tá bom, pra não esquecer, pra não atropelar um vídeo ou tal, agora eu vou fazer o Knack, o Knack, já colocou em dois desses, vou colocar o Knack aqui, tá, agora eu vou fazer o Mighty Never Nine, o Mighty Never Nine, número nove, Mega Man, o primo do Mega Man, tá bom, pra não esquecer, ah, esse aqui, por que que eu tô fazendo isso aqui? Ah, porque esse aqui já tô mais adiantado, tô com 68%, então como a platina é rápida, eu até fiz um, 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 como é que eu vou falar, é um, sem comentários, né, eu coloquei, não narrei o vídeo, nada, eu fui só editando ele aos poucos, né, porque ele é bem rápido, eu tô precisando de espaço no HD, infelizmente, né, eu preciso de espaço no HD, então como é uma platina rápida, eu vou dar um ênfase, isso aqui é um pouquinho mais rápido, qualquer 2GB do meu HD já serve, que é o que ele tem, 2, 3GB, então pra mim já é bom, eu já vou jogando lá também por causa disso, ah, mas por que que ele não fez meu jogo e tá fazendo isso aí? Porque, como eu já falei em outros vídeos, devido ao HD também, então eu também tenho que desocupar meu HD pra poder colocar, tá bom, mas o negócio tem esse aí, mas eu tô falando o que acontece, então quando vem um vídeo aí, pô, mas esse vídeo aí, né, nossa, eu não tenho, não sei o quê, o cara tá fazendo no outro vídeo, eu queria que ele fizesse o Mega Man 9 lá, o Mighty Knight, ele tá fazendo Tower Deadly Monster, ah, não, não sei o quê, ah, tá bom, tá, até aí entendo, beleza, mas só que eu tô fazendo porque eu sei que eu tô, o que eu preciso fazer, você entendeu? Eu tô fazendo pra quê? Porque é mais rápido pra mim eu desocupar espaço, tá, mas a questão não é essa, vamos lá, fiz um jogo recentemente, Knack, né, tô fazendo guia e tal, aí teve um inscrito aí, não tô generalizando, tá, não tô culpando o cara, tá bom? Porque ele é muito legal, por sinal, ele comentou, ele comentou no, no, é o W, WG Games, né, ele comentou lá num vídeo lá, pô, velho, curti muito, é que ele curtiu muito, né, ele até comentou assim, e aí, mano, você está me ajudando muito com o Knack, por favor, continue e faça mais detonados, tamo junto, ela não é o W, WG Games, comentou isso aí, mas beleza, quando eu olhei o vídeo, não tinha nenhum like, cara, nenhum like não tinha, ele gostou do vídeo, eu tô ajudando a fazer o vídeo, não tô generalizando, não tô culpando ele, não só, não só, isso só, isso não acontece só com ele, tá, vou deixar bem claro, acontece com todo mundo, beleza? Então o que aconteceu? Ele gostou do jogo, eu tô ajudando o cara, não dá um like, o vídeo tava com zero like, foi os primeiros a postar, não sei, não dá um like, o brasileiro não tem essa mania de deixar o like, pô, o like no vídeo vai ajudar pra caramba o meu trabalho, tá bom? Vai ajudar pra caralho, desculpa, eu vou falar bosta hoje, então quando acontece isso, quando eu ajudo, não é só ele não, tem vários comentários aí que eu vejo, o cara não dá like, tem 13 comentários, entendeu? 5 likes, você entendeu? Então, porra, vai ajudar pra caramba, ah, mas esse aí não é o jogo que eu gosto, mas pô, dá um like e depois vai chegar no jogo que você gosta, ah, eu não vou dar não, não é o jogo que eu quero, eu quero que ele faça o outro, ele não faz? sem tentar me entendendo? Não é questão de jogo, é questão pra ajudar, mais pessoas vai comentar, mais like vai, vai ajudar o canal, vai me ajudar, eu já falei aqui sobre isso, você entendeu? E deixa o like, caralho, deixa a porra do like, é, e quando acontece isso aí, é de cair o cu da bunda, você já viu o cu cair da bunda? Eu nunca vi, mas é, mas cai, aqui no meu canal cai, é de cair o cu da bunda, velho, eu fico fudido com isso, tá? Não tô generalizando, colocando a culpa, não falo, tô colocando culpa em ninguém, querendo achar um, alguém pra crucificar, não é nada disso, só que acontece várias vezes, então tem que comentar, fazer um comentário, porra, mano, acorda, caralho, porra, deixa o like na porra do vídeo, cacete, é assim que vocês querem que eu falo? É melhor? Não tô falando o cara, mas se eu tô ajudando alguém aí, porra, cria esse dedo na porra do like, deixa o like lá, caralho, é assim que você, é mais gostoso desse jeito ou não? Será que entende ou não? Deu pra entender ou não deu pra entender? Deixa a porra do like, não quer deixar o like? Vaza então o canal, porque eu quero o like, eu preciso de like pro canal PC, eu tô fazendo o vídeo, você entendeu? Porra, mano, então não é isso aí, ó, eu nem preciso nem que comente, deixa o like lá e acabou, então eu não tô crucificando ninguém, não, opa, que filho da puta, eu não tô crucificando ninguém, não, você entendeu? Mas isso acontece frequentemente aqui no meu canal, frequentemente, as pessoas elogiam, pô, legal, pô, legal pra caramba, pô, bom trabalho, ó, eu fico, puta, eu fico feliz pra caramba, ele elogiou eu aqui, eu fiquei feliz pra caramba, ele, pô, não sei o que, gostou, pô, foi, ainda bem que eu tô ajudando ele, tá gostando, né, do, 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 do guia, tá ajudando ele, falou que tá ajudando muito, legal, aí eu até coloquei um comentário lá, pô, sim, tô ajudando, beleza, então por favor, deixa um like, eu tive que pedir pro cara deixar um like, você entendeu? Ele foi lá e deixou um like e me mandou uma resposta, me mandou uma resposta, tá? Ele me mandou uma resposta depois, é, 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 like dado, se quiser me adicionar na PSN, é só deixar sua ideia, eu adiciono você na PSN, com certeza, não é por causa de like que eu vou deixar, é, de adicionar, lógico que não, só tô falando pra ajudar, você entendeu? Pra me ajudar, então eu tenho que dar um toque, dar um, pô, acorda aí, pá, dá um tapa na orelha, pô, acorda, moleque, petelec, acorda, acorda caralho, deixa o like, eu preciso de like, entendeu? Like eu quero, é isso que eu tô pedindo, então eu tô mandando uma mensagem pra vocês, por favor, deixa a porra do like no vídeo, não precisa nem comentar, eu vou, eu vou colocar, esse vídeo aqui eu vou colocar uma estampa na capa com o nome de um cara aqui, eu não sei se ele, eu não sei se ele vai gostar, coloco o nome dele, eu não conheço o cara, eu não sei quem ele é, eu não sei onde que ele mora, um exemplo, é um exemplo de um inscrito que eu tenho aqui no canal, e eu vou colocar assim, valeu, e colocar o nome dele, tá bom? E embaixo eu vou colocar mensagens para os inscritos, tá bom? Uma mensagem pra vocês, então eu vou colocar o nome dele, esse cara aqui, cara, ele sempre, é, o nome dele, quer ver? Tá aqui, ó, é o Fred, HC Gamers, ele só, ó, o cara fala, chegando no like esperto, um, o cara só faz isso, todo vídeo que eu solto, ele vai lá e deixa um like, uma vez ele colocou lá assim, até, 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 exato, ele tava lá, ele falou assim, cara, só tô de passagem, mas já deixei um like, ó, às vezes nem é o jogo do cara, nem é o jogo que ele tá jogando, olha que legal, puta merda, eu sou feliz pra caralho com esse cara, porque, porra, mano, às vezes nem é o jogo que ele quer, nem é o Kine que ele quer, nem sei que jogo que ele quer, nunca falou, acho que ele falou do, do John Punk, se eu não me engano, nem se é o jogo que ele quer, eu não sei se é o Grand King que ele quer, eu não sei se é o Kine que ele quer, entendeu? Eu não sei se é o Bloodborne que ele quer, eu não sei que jogo que ele quer, mas o cara chega aqui, velho, chega no canal, ó, tô deixando um like esperto aí, fui, porra, acabou, velho, já fez, olha, um minuto, um segundo, esse é o cara, como que eu queria que meus inscritos fossem assim, você entendeu? Nossa, como é que, nossa, papum, beleza, porque aí o que acontece, o vídeo vai ser mais visualizado através do like, aí você tem que entender, ó, eu vejo muito do Twitter TV, eu assisto do Twitter TV, né, eu tenho um tal, entro aqui pelo PlayStation 4, pelo PC e tal, eu assisto bastante do Twitter TV, né, aquele, aquele tweet, né, cara, eu nunca vi, os cara faz os vídeos em live, é mil pessoas, é 1500, 800 pessoas, 700, é tudo gringo, não tem um BR, se for fazer um rali, só cara, só cara de nome, né, os BR mais famosos, pá, Belbeirão, caraca, só os cara mais, os cara mais famoso, que ganha, é, visualização lá no Twitter TV, BR não tem, por que, BR? E tudo no like lá, ó, ó, não sei o que lá, e like lá, porque é o costume dos caras, velho, os gringos já, o cara tá ali pra, o YouTuber tá aqui pra isso mesmo, velho, pra jogar conteúdo na rede e pra ganhar visualizações e pra ganhar like, a gente tá aqui pra isso, vocês tem que entender que a gente tá aqui pra isso mesmo, pra o canal crescer, você entendeu? Pra gente poder tirar fruto disso aqui, eu não sei se meu canal vai crescer mais, então, tem que incentivar, tem que encurrar mais o Brasil, velho, eu não, eu peço pro cara, o cara não faz, eu vou dar porra nenhuma, não, ah, eu não, tô esperando 20 vezes, 20 anos, né, aquele, mais um vídeo aqui lá, eu não vou dar nada, então, fi, não adianta nem pedir, porque você pede o jogo nem um like, você não deixa? Vai tomar no cu então, né, velho, é isso que eu tenho que falar, você entendeu? Então eu tô dando uma mensagem pra vocês, por favor, deixa o like, mesmo que não seja o jogo que você queira, deixa o like lá, velho, você entendeu? Eu vou colocar o nome do cara aqui, vou colocar valeu, beleza? Do Fred HC, olha os comentários do Fred HC aí, se vocês puderem ver aí, olha os vídeos aí deles, no Kinect, no Demon's Souls, no, acho que no Grand Kingdom, no, no, é no, do John Punks, tem vários jogos aí que ele chega lá, velho, só tô de passagem, tô deixando aquele like maroto, ó, acabou, que simples, que humildade, né, velho, que humildade, mano, que humildade, é isso aí, isso que que fala, pô, fiquei feliz com o cara, ele não fala, né, às vezes até comenta alguma coisinha e tal, mas o cara faz o certo, então segue o conselho do cara, vou deixar o nome do cara aí, desculpa aí, tá, ô Fred, até que vou colocar, expor no seu nome aí, na capa do vídeo, porque você merece, cara, eu queria que meus inscritos tivessem a sua mentalidade, você entendeu? A sua, pô, porque você sabe que eu tô aqui por conteúdo, eu tô aqui por like mesmo, tô aqui pra ajudar as pessoas fazendo guia de troféus, você entendeu? Eu tô, eu tô pedindo, porque antes pediram o que roubar, entendeu? Quem não gostar, foda-se, entendeu? Eu tô sendo bem, o meu, meu português hoje tá bem áspero, entendeu? Então eu tô aqui pra isso, tô pedindo pra abrir a cabeça de vocês, então porra, deixa a porra do like, cara, não precisa nem comentar, deixa lá, entendeu? Então é só uma mensagem pra você, porque isso aí já vem acontecendo há vários, tem, vários, vários, há muito tempo já vem acontecendo isso aqui no canal, então eu queria, acorda caralho, meu Deus do céu, velho, porra, entendeu? Então já vem acontecendo isso aqui no canal, eu vou deixar essa mensagem pra vocês aí, tá bom? Quem não gostar, não gostou? Quem gostar, gostou, vai continuar a mesma coisa, se acontecer de novo, vou vir aqui de novo, dou uma chumbadinha de novo, que é bom, né? O pessoal acordar um pouco, mas não é culpa do rapaz lá, que ele comentou lá o, que eu falei o nome dele, não tem nada a ver com ele, tá? com o WG Gamers, não tem, não é culpa desse cara aí, não tem nada, não todo, nada, imagina, ele até pode adicionar ele na PSN e tal, só que acontece, as coisas acontecem na mesma hora que aconteceu com ele, então eu lembrei, né? Através dele, né? Eu lembrei o que vem acontecendo no canal, é muito comentário e pouco like, às vezes o vídeo tem 12 comentários e tem 3 like, entendeu? O vídeo tem, porra, mano, ah, gostei, oh, gostei, oh, legal, oh, pergunta, tal, ajuda, mas não tem um like, porra, deixa a porra do like, caralho, tá bom? Então é isso aí, então, é, eu vou ficando por aqui, era isso que eu queria falar, vocês vão ficando por aí, tá bom? Deixa o like aí, deixa o like e até o próximo vídeo, fui, porra!